Música Olá amiguinhos, aqui é o Gerson Ciência E hoje eu vou mostrar como fazer um sinalizador de fumaça, né? Caso de você se perder dentro da selva Quais são os ingredientes que você vai precisar? O dióxido de manganês, aqui ó Uma garrafa pet e água oxigenada dos antivolumes Se você tiver isso no bolso, você está salvo lá no meio da selva E aí é muito simples, é só pegar um pouquinho de dióxido de manganês Tá aqui ó, vou jogar aqui dentro Tem muito Olha só a atenção Olha! Aí você vai conseguir se localizar, ó O dióxido de manganês reage com a água oxigenada, liberando oxigênio Só que é uma reação exotérmica Porque libera muita energia Como eu sei disso, olha a garrafa que está derretendo, ó Ela vai virar uma garrafa de pitulinha aí, está muito quente Olha só Ó, tomou conta aqui do pedaço Ó, derreteu a garrafa Aí Viu só que legal? Sinalizador de fumaça Curtiu o vídeo? Dá um joinha aí e deixa seu comentário Valeu gente! Fundo Viu só que legal? 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 A CIDADE NO BRASIL